Simbora, simbora e vai, vai, vai Corpia, que essa é nossa, não sei Marcos Monteiro, a pegada quente do forró Eu vou parar meu carro no posto e gasolina Rota dez reais e sair com as linhas Eu vou parar meu carro no posto e gasolina Rota dez reais e sair com as linhas Sair com o alerta e de cifrante E no final da noite curtir mais ainda Sair com o alerta e de cifrante E no final da noite curtir mais ainda É o som do meu carrão, só toca pancadão Carro de playboy, só cheira a gasolina É o som do meu carrão, só toca pancadão Carro de playboy, só cheira a gasolina Eu vou parar meu carro no posto e gasolina Rota dez reais e sair com as linhas Eu vou parar meu carro no posto e gasolina Rota dez reais e sair com as linhas E vai, vai Pisa, pisa Eu vou parar meu carro no posto e gasolina Rota dez reais e sair com as linhas Eu vou parar meu carro no posto e gasolina Rota dez reais e sair com as linhas Eu saio com o alerta e de cifrante E no final da noite curtir mais ainda Sair com o alerta e de cifrante E no final da noite curtir mais ainda É o som do meu carrão, só toca pancadão Carro de playboy, só cheira a gasolina É o som do meu carrão, só toca pancadão Carro de playboy, só cheira a gasolina Eu vou parar meu carro no posto e gasolina Rota dez reais e sair com as linhas Eu vou parar meu carro no posto e gasolina Rota dez reais e sair com as linhas Eu vou parar meu carro no posto e gasolina Rota dez reais e sair com as linhas Rota dez reais e sair com as linhas Sente o som, sente o pancadão O som do meu cusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu cusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu cusquinha é a nova sensação Meu cusco é equipado, tem até vidro com bem Os bancos é de couro e só toca DVD As ruínas ficam loucas quando vê o cusco passar Não tocam desse som, eu começo a acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu cusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Eu busco é equipado, tem até vidro com meio Os bancos é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando eu vou buscar passar No toque desse som eu começo a acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o pancadão O som, sente o pancadão O som, sente o pancadão Sente o pancadão O som, sente o pancadão O som, sente o pancadão Eu vou beber cachaça Eu vou tomar merda Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar merda Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Ela chega no bar Ela chega no bar Faz a galera delirar Mascando chiclete Doidinha pra namorar E saia curtinha Só pra provocar E deixa uma charada Delirando sem parar Ela dança, mexe, mexe Eu não vou aguentar Tira o pé do chão, morrinha, venha Eu vou beber cachaça Eu vou tomar merda Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar merda Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar merda Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar merda Eu vou beber, eu vou beber Por causa dessa mulher Ela chega no bar Faz a galera delirar Mascando chiclete Doidinha pra namorar E saia curtinha Só pra provocar E deixa uma charada Delirando sem parar Ela dança, mexe, mexe, mexe Eu não vou aguentar Tira o pé do chão, morrinha, venha Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber cachaça Eu vou tomar merda Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou tomar merda Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar merda Estou apaixonado por você Não consigo te esquecer Você é minha paixão Estou ficando louco, alucinado Sinto o sabor do pecado Quase perco a razão Estou apaixonado por você Não consigo te esquecer Você é minha paixão Estou ficando louco, alucinado Sinto o sabor do pecado Quase perco a razão O que fazer Pra conquistar Teu coração Por que você Não quer me dar Mais atenção Assim não dá Assim não dá Assim não dá Amo você E vou gritar Que é paixão Estou apaixonado por você Não consigo te esquecer Você é minha paixão Estou ficando louco, alucinado Sinto o sabor do pecado Quase perco a razão Estou apaixonado por você Não consigo te esquecer Você é minha paixão Estou ficando louco, alucinado Estou ficando louco, alucinado Sinto o sabor do pecado Quase perco a razão O que fazer Pra conquistar Teu coração O que fazer Pra conquistar Teu coração Estou ficando louco, alucinado Assim não dá Assim não dá Assim não dá Amo você Amo você E vou gritar Que é paixão Amo você E vou gritar Que é paixão Amo você E vou gritar Que é paixão Amo você E vou gritar Eu cheguei a deixar Ver se justa você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar E tentei te roubar Aos poucos pra você cantar Que fui eu de guardeiro de ninguém Vai tirar Do fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te beber Amor, você me inventou Oh, Carla Eu te amei Como jamais Um outro alguém Vai te amar Antes que o sol Pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla Eu te amei Eu te amei Eu cheguei a deixar Ver se justa você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei Eu tentei Te roubar Aos poucos pra você cantar E fui eu E fui eu Te guardeiro de ninguém Vai tirar No fundo dos meus olhos No fundo dos meus olhos No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te beber Amor, você me inventou Oh, Carla Eu te amei Como jamais Um outro alguém Um outro alguém Vai te amar Antes que o sol Pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla Eu te amei Oh, Carla Eu te amei Eu te amei Oh, Carla Marcos Monteiro Marcos Monteiro A pegada quente do forró Bora pra que show Os teclados É isso aí Não sei dizer o que me emprende a você Se é esse jeito de você me querer Talvez seja amor Ouvi Alguma coisa diferente no olhar Uma saudade se você não está Talvez seja amor Ouvi Não sei dizer Mas tudo traz você Uma palavra A prova é sua atenção Essa loucura Vai virar paixão Quem é que entende O próprio coração Ficar com você São momentos que eu quero Quero pra sempre Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero você Mas quero você como amor Não sei dizer o que me emprende a você Se é esse jeito de você Se é esse jeito de você me querer Talvez Talvez seja amor Talvez seja amor Ficar com você São momentos que eu quero Eu quero pra sempre Pra sempre Ficar com você São coisas que eu quero São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero Mas quero você Marcos Monteiro A pegada quente no forró Volta lá pro seu lugar Eu não quero mais sofrer E no jogo da paixão Quando o meu coração Não preciso de você Simbora Quase que eu acreditei Em tudo que me falou Se faltou com a verdade, diga com sinceridade Que foi você quem errou Quase que eu acreditei Nas promessas de amor Vou sair da sua vida, por favor não me persiga Eu não quero essa dor Volta lá pro seu lugar Eu não quero mais sofrer E no jogo da paixão, lá no meu coração Não preciso de você Volta lá pro seu lugar Eu não quero mais você E no jogo da paixão, mando no meu coração Não preciso de você Quase que eu acreditei Em tudo que me falou Se faltou com a verdade, diga com sinceridade Que foi você quem errou Quase que eu acreditei Nas promessas de amor Vou sair da sua vida, por favor não me persiga Eu não quero essa dor Volta lá pro seu lugar Eu não quero mais sofrer E no jogo da paixão E no jogo da paixão, mando no meu coração Não preciso de você E no jogo da paixão, mando no meu coração Não preciso de você E no jogo da paixão, mando no meu coração E no jogo da paixão, mando no meu coração Não preciso de você Simba no fim, ele é ao vivo Difícil demais De amar assim Minha timidez Tem que ter o fim Preciso perder Com medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Eu me senti feliz Só tenho a saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você Eu quero ter você Eu quero ter você Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você Eu quero ter você Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Com medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Um bolo de saudades Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos E no coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você Quero ter você Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você Pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você Pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você Marcos Monteiro A pegada quente do forró Tá difícil te esquecer Tirar você Tirar você de mim Nos seus olhos Dá pra ver Seu adeus Doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Nenhuma lágrima de novo Hoje carrega o meu olhar Baby Te vejo tão longe De mim tão instante Além do horizonte Baby Eu grito seu nome Saudades responde Ela não está aqui Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte Baby, eu grito seus nomes, saudades esconde, ela não está aqui Marcos Monteiro, a pegada quente do forró, volume 1 Tá difícil te esquecer, tirar você de mim, dos seus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim, não pensei que esse amor, me pudesse machucar Em uma lágrima de dor, hoje cai no meu olhar Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte Baby, eu grito seus nomes, saudades esconde, ela não está aqui Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte Baby, eu grito seu nome, saudades esconde, ela não está aqui Marcos Monteiro, a pegada quente do forró Deu mole na balada, eu vou pegar geral, virou mania, beijar e tchau, tchau Deu mole na balada, eu vou pegar geral, a onda é beijar e tchau, tchau Eu não quero ser que acabou o amor, mas daqui na balada, quem pega pegou Eu não quero ser que não é bom amar, mas daqui na balada, a onda é beijar Então, pega, 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 beijar, mas não se apega Pegue, não se apega, beijar, mas não se apega Deu mole na balada, eu vou pegar geral, virou mania, beijar e tchau, tchau Deu mole na balada, eu vou pegar geral, a onda é beijar e tchau, tchau Eu não quero ser que acabou o amor, mas daqui na balada, quem pega pegou Eu não quero ser que não é bom amar, mas daqui na balada, a onda é beijar Então, pega, 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 beijar, mas não se apega Pegue, não se apega, beijar, mas não se apega E aí, vai, vai, vai Beto Show Marcos Monteiro A pegada quente do forró E bora, Beto Show Se tem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Se tem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol É pra lá que eu vou Se tem medo Marcos Monteiro Se tem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Se tem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol É pra lá que eu vou Se tem medo, eu não te escuto mais Simbora Vaqueiro O Marcos Boteiro Meu amigo veja só, o sofrimento estou Por causa de uma mulher que foi o meu grande amor Entreguei meu coração, viajei nessa alusão E por outro ela me deixou Foi em uma vaquejar que a gente se encontrou Quando eu olhei pra ela, meu coração disparou Quando eu saí da pista, ela foi minha conquista Meu queiro foi o seu amor E depois de alguns anos, ela disse que se cansou Disse adeus e foi embora, para longe me abandonou Foi a maior decepção, perdi as forças e a razão Pelo pra esquecer esse amor Foi a maior decepção, perdi as forças e a razão Pelo pra esquecer esse amor Foi a maior decepção, perdi as forças e a razão Pelo pra esquecer esse amor Foi a maior decepção, perdi as forças e a razão Pelo pra esquecer esse amor Meu amigo, veja só, não sou de nem que estou Por causa de uma mulher que foi o seu amor E entreguei meu coração, viajei nessa alusão E por outro ela me deixou Foi em uma vaquejar que a gente se encontrou Quando eu olhei pra ela, meu coração disparou Quando eu saí da pista, ela foi minha conquista Meu bem foi o seu amor E depois de alguns anos, ela disse que se cansou Disse adeus e foi embora, para longe me abandonou Foi a maior decepção, perdi as forças e a razão Pelo pra esquecer esse amor Foi a maior decepção, perdi as forças e a razão Pelo pra esquecer esse amor Foi a maior decepção, perdi as forças e a razão Pelo pra esquecer esse amor Foi a maior decepção, perdi as forças e a razão Pelo pra esquecer esse amor Foi a maior decepção, perdi as forças e a razão Deu pra esquecer esse amor